Música Na sessão desta quinta-feira, o presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, fez um pronunciamento em plenário sobre o depoimento prestado à Polícia Federal, resultado da delação premiada do ex-presidente do TCE, Jonas Lopes. Pisciani disse aos parlamentares que não usou da prerrogativa de não responder, mesmo sem ter conhecimento das acusações. Eu não tive acesso ao inquérito, meu advogado não teve acesso ao inquérito, apesar da delegada, ao colocar que o inquérito estava em Brasília, que eu tinha a prerrogativa de não responder, eu fiz questão de dizer a ela e ao procurador da república que a mim interessava prestar todos os esclarecimentos e que poderia fazer as perguntas que eu estava ali para responder. Nada temia, nada devo e não tenho por que ter medo de insinuações de delator. Pisciani afirmou que gostaria de distribuir cópia do depoimento aos parlamentares, mas que os advogados o alertaram que se fizesse isso, estaria quebrando o sigilo de justiça imposto no inquérito. A minha ideia inicial hoje era entregar, é uma página e meia, o resto é a qualificação, a toda a imprensa, aos deputados, como é que foi o meu depoimento. Mas a orientação do meu advogado é que eu não posso quebrar o sigilo, então não posso ler literalmente aquilo que me foi perguntado e aquilo que respondi, mas tentarei, tentarei, sem ferir o sigilo, dar clareza ao que ocorreu. O presidente disse que respondeu às três questões feitas pela delegada. A primeira, sob a tramitação do projeto, que alterou as regras do Fundo Especial de Modernização e Controle Externo do TCE, onde são depositados recursos oriundos de economias orçamentárias. Eu disse a ela que era público, que o governador do Estado, em várias ocasiões, não só em entrevista à imprensa, mas, sobretudo e principalmente, em reuniões com o presidente do Poder Legislativo, em conjunto com o presidente do Tribunal de Justiça, com o chefe do Ministério Público, procurador-geral de Justiça, com o presidente, às vezes com a participação do presidente do TCE, sempre preitiou a utilização dos fundos dos outros poderes. Eu fui procurado, posteriormente, aqui nesta casa, pelo presidente Jonas, ex-presidente do Tribunal de Contas e hoje delator, que disse que o Conselho Superior do Tribunal de Contas havia aprovado a possibilidade de modificação para utilizar na área da educação, da saúde, da segurança, incluindo o CEAP e o Degase. E que ele queria remeter uma mensagem a esta casa para ser apreciada nesta casa. Eu disse a ele, eu disse a ele, que ele encaminhasse. E expliquei à delegada que me inquiria, que sempre que o Executivo manda, que o Judiciário manda, que a Defensoria manda, que o Ministério Público manda, e que o TCE manda, vem em regime de urgência. Outra pergunta foi se Pisciani conhecia o presidente da FETranspor, Lélis Teixeira. Eu disse que conheço, participa do Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Fórum de Jornalista Roberto Marim, criado por mim no governo Rosinha, há 13 anos atrás, presidido pela jornalista Geisa Rocha, e esse Lélis já veio aqui algumas vezes em debate, nesse plenário aqui, discutir com os deputados. Mas não tenho nenhuma relação, que não seja essa institucional, onde estão lá mais de 30 entidades. O último questionamento, feito pela delegada ao presidente da Alerj, foi se ele teria conhecimento de que o TCE recebia 1% de todas as obras acima de 5 milhões. Eu disse, eu não tinha conhecimento, e eu acredito que ninguém nesta casa tinha conhecimento. Nós passamos a ter conhecimento depois das delações da Andrade, da Carioca, da Ondebrecht, que disseram, só que essas empresas disseram claramente, claramente, quem é que chamou para cobrar, quem é que disse a quem entregava e a quem foi entregue. E eu desconheço que tenha sido citado o meu nome ou de qualquer deputado desta casa, nesse tipo de coisa que se deu no executivo. O presidente disse acreditar que a delação seria uma vingança por causa da CPI do TCE, que foi realizada pela Alerj em 2010. Todos sabem que esse delator ele ficou 6 anos respondendo no STJ, Cidinha pode ser mais precisa, uma CPI requerida pela deputada Cidinha contra o Tribunal de Contas, na minha gestão anterior, eu fiquei 4 anos sem mandato, mas que eu não só coloquei em votação, como ajudei a aprovar, como depois ajudei a dar todo o apoio à CPI para investigar e dois desses membros responderam por anos no STJ. Se livraram, talvez, pelo tempo. Se livraram, talvez, pelo tempo. Por outro lado, esse senhor é aliado e, por isso, corre o risco da sua delação cair daquele que é o meu maior detrator na política, que eu não vou dar o nome, não merece que eu cite o nome, mas que fala da terra do Joãozinho. Então, eu só posso entender as ilações que eu não há nenhuma acusação de que eu tenha recebido qualquer vantagem legal como não recebi e não há como provar que recebi. Então, só posso entender isso como uma tentativa de pegar um parlamento que tem suas divergências, mas que é transparente. As votações aqui são transparentes. Após o pronunciamento do presidente, os deputados apreciaram a ordem do dia, O primeiro projeto de autoria do deputado Carlos Osório, que obriga as empresas que têm contratos com o Estado a formularem um programa de integridade, recebeu três emendas e foi retirado de pauta. O segundo projeto da pauta foi o deputado Marcelo Freixo, que pretende incluir no calendário oficial do Rio o dia estadual do desarmamento. O deputado Flávio Bolsonaro pediu verificação de voto. Votaram 34 deputados. Foram 25 votos a favor da proposta, oito votos contrários e uma abstenção. A votação foi adiada por falta de quórum. Outra proposta analisada foi do deputado Samuel Malafaia, que pretende obrigar as escolas públicas a matricular imediatamente os alunos dos ensinos fundamental e médio que estejam concluindo o tratamento de dependência química. O texto recebeu cinco emendas. Já o projeto do deputado Márcio Pacheco quer que o Estado crie protocolos de prognóstico e diagnóstico precoce do autismo através das Secretarias de Educação e Saúde. A matéria recebeu duas emendas. No expediente final, o deputado Márcio Pacheco falou sobre o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, que é comemorado no dia 2 de abril. Ele pediu que o poder público e a sociedade façam uma reflexão sobre a data. Talvez o autismo seja uma das matérias na área da pessoa com deficiência mais debatidas inclusive na mídia. E é impressionante como os governos ainda não entenderam a importância de fazer a aplicabilidade da lei. Não há nenhum equipamento estadual apto a fazer esse tratamento com efetividade. Não há nenhum polo de diagnóstico precoce. Não há nenhum polo de atendimento às famílias. É uma incoerência muito grande. O Dia de Conscientização visa mostrar para a sociedade a importância de um aspecto que é tão largo ele começa com uma deficiência que pode ser mais leve e mais severa mas ao mesmo tempo o poder público precisa abrir os olhos. Os dados americanos assustam. A cada 68 nascidos um autista. E sendo assim esse público tende a aumentar. Por isso é preciso uma política de saúde efetiva para dar um equipamento adequado para atender essas famílias. O deputado Tio Carlos elogiou a possibilidade da linha 4 do metrô ser ampliada até o recreio dos bandeirantes. Na verdade é um sonho sendo realizado. Na verdade quando se ampliou a linha 4 a expectativa é que fosse levado pelo menos até o terminal Alvorada que depois ali do Barra Shop na Avenida das Américas porém parou no Jardim Oceânico. Agora quando o secretário Rodrigo Vieira o secretário estadual de transporte traz essa possibilidade em parceria com a prefeitura de levar o metrô até o recreio dos bandeirantes a gente realmente encontra grande êxito nessa proposta à medida em que isso aliás dentro do pleito original o governador Pezão assumiu esse compromisso de pelo menos entregar o projeto até o fim do seu mandato e agora com essa possibilidade desta parceria de tirar essa obra do papel na verdade é uma grande conquista. Espero que depois da Barra e do Recreio a gente ainda possa estender a Jacarepaguá. com certeza vai ser uma grande obra e um grande benefício para aquela população que tanto anseia por essa obra tão importante. O deputado Elomar Coelho falou sobre a audiência pública da Comissão de Transportes que debateu a criação de um novo edital para licitar o serviço de barcas. Ele quer aprofundar o debate para que os erros cometidos na licitação atual não ocorram novamente. Foi apresentado lá um data show informações que eu considero aquilo dali tratava-se de especificações técnicas que devam existir até como anexo de todo edital quando você faz uma licitação então houve muita identificação de falhas de erros na condução de como está atualmente sendo conduzido pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Transportes. Então é claro que isso aí é uma preocupação não só para mim mas para vários parlamentares deputados que lá estavam presentes. O deputado Valdeque Carneiro quer que o debate da licitação para a escolha do prestador de serviço das barcas seja feito com a atual concessionária com os trabalhadores do transporte aquaviário e com os usuários. Ouvir a concessionária que quer ir embora antes do tempo e por que ela quer ir embora antes do tempo? O que ela tem a dizer sobre a sua necessidade urgente de pedir o destrato mesmo com várias ajudas vários movimentos feitos pelo governo do Estado em socorro a concessionária nesses cinco anos mas ainda assim ela quer ir embora temos que ouvi-la temos que ouvir os trabalhadores do setor aquaviário que trabalham diariamente nas embarcações nas estações nos estaleiros que fazem os reparos o que eles têm a dizer que elementos eles podem ter para nos ajudar no processo de montagem digital e temos também que ouvir os usuários evidentemente temos que ir ao encontro deles na ilha do governador na ilha grande na ilha de Paquetá enfim ouvir também demandas que estão represadas há muito tempo é uma vergonha por exemplo que São Gonçalo não tem a sua linha aquaviária para a Praça 15 prevista desde a primeira carta de concessão já a deputada Marta Rocha informou que deu entrada em um projeto de lei para que os créditos que sobram no bilhete único sejam transferidos para a conta do usuário o detentor do bilhete terá um ano para solicitar a FETransport a transferência para a sua conta caso não o faça o valor deverá ser transferido para o Fundo Estadual de Transportes em primeiro lugar a gente tem que pensar o seguinte ao final de cada mês via de regra algumas pessoas não gastaram todo o valor do bilhete único então aquele resto que fica ali faz parte de uma grande conta que se chama crédito armazenado e esse crédito armazenado até então ele era administrado pela FETransport a Assembleia Legislativa apresentou uma emenda na discussão do bilhete único precisamente a bancada do PSDB e essa emenda dizia o que? que esse crédito essa sobra passaria a ser administrada pelo Fundo Estadual de Transportes lamentavelmente o governador o vetor isso voltou para a mão da FETransport o meu projeto diz o seguinte quem é o verdadeiro detentor dessa sobra desse resto que fica na conta do bilhetinho é o cidadão então o meu projeto ele identifica o cidadão como detentor ele obriga a FETransport a criar uma conta específica para esse crédito armazenado ele vai permitir que o cidadão requeiga a FETransport para sua conta esse resto que sobrou e se ao final passado um ano ele não faz esse requerimento é transferido para o Fundo Estadual de Transportes O Fundo Estadual de Transportes também é o destino que a bancada do PSDB pretende dar ao saldo excedente do bilhete único uma emenda sobre o tema foi vetada pelo governador Luiz Fernando Pesão e o veto será analisado na Alerje na próxima terça-feira Hoje tivemos uma grande vitória aqui na Assembleia Legislativa com a determinação da mesa diretora de colocar em votação já na próxima terça-feira o veto do governador que simplesmente cancelou uma emenda da bancada do PSDB de minha autoria deputado Luiz Paulo deputado Alucinho deputado Silas Bento que acabava com o problema do saldo do bilhete único a nossa emenda era uma emenda muito objetiva ele obriga passaria passa a obrigar que qualquer saldo dos cartões do bilhete único que são dinheiro do usuário que hoje ficam no bolso das empresas de ônibus junto com a RioCard qualquer saldo seja imediatamente transferido para o Fundo Estadual de Transportes fundo esse que paga os subsídios do bilhete único ou seja então o dinheiro que sobrar que o passageiro não requerer de volta ele não vai ficar mais no bolso de empresário de ônibus nenhum ele volta para o fundo e esse fundo ajuda que o benefício do bilhete único continue a ser pago musica Legenda Adriana Zanotto